O melequente do meu vizinho só acha de cortar grama na hora que eu tô gravando vídeo esse nojento Parou? Acho que parou, então vamos E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Eu tô parecendo uma ave Tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, estou de volta e hoje, você que está me acompanhando lá na Nimo Se você não tiver, o link tá aqui no primeiro comentário fixado Eu coloco muitos memes, muitos raps, muitos funks e umas paradas muito loucas lá na Nimo Pra galera ver, é o que a galera pede E aí eu tava olhando uns negócios legais hoje no YouTube, procurando, né, pra colocar pra vocês E eu achei uma paródia, gente, eu preciso muito divulgar essa paródia Eu falei, não, eu preciso colocar isso pro meu canal A paródia, gente, é muito boa, eu nem terminei de ver, eu vi só o iniciozinho E tá assim na minha cabeça, sabe, sabe, gente, muito bom, muito, 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 muito bom E eu quero reagir com vocês aqui, essa paródia Essa paródia, ela foi feita agora, é aquela paródia da música Tu tá na gaiola, do MC Kevin E, gente, muito bom O vídeo, a paródia do canal original O link vai estar aqui na descrição do vídeo Se você vai lá, conhece o canal do cara Dá uma força pra ele Ele faz, ele tem cento e poucos mil inscritos E ele faz paródia de várias, várias, várias paródias E eu achei muito bacana Além de outros conteúdos também de Free Fire E eu gostei pra caramba E eu quero muito que vocês vejam isso comigo, galera Então não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal E se você tiver alguma coisa aí que você achou legal Que você queria que eu trouxesse aqui pro canal Me manda lá no grupo do Discord, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo também Então, sem mais enrolação Simbora comigo! Começa animado já Mas falando de famas, galera Realmente, essa semana Um inscrito meu me convenceu lá na Animo A usar famas Ah, mas assim que eu, desde o início que eu jogo Eu não usava de jeito nenhum Eu sempre falava que eu odiava famas Eu não conseguia jogar com ela E agora eu só consigo Eu só jogo com ela agora, gente É incrível como eu me adaptei E gostei Enfim, a famas é boa mesmo, viu? Com a coronha 3 Com o silenciador A bicha é top Vamos continuar Nubinho, eu Zé Carrinha Zé Carrinha Gente, muito bom Grosinha Grosinha Ai, gente Ai, gente Nossa, nem fala Essa semana Galera do céu Eu tive que fazer um personagem secundário Uma conta secundária Só pra jogar com a galera nas lives Porque o meu personagem principal A gente não conseguia chegar De jeito nenhum No Dima Nem no Dima a gente não conseguia chegar Porque assim Eu jogo com a galera E aí toda a partida Eu revezava com a turma Gente do céu Não vai Não vai De jeito nenhum Porque tem hora que a gente Se dá bem Assim, o squad A gente encontra um squad bom Bacana Que a gente se combina e tal Mas tem hora Que tipo A gente só cai e morre E agora Eu estou com o personagem da zoeira Só pras lives Ai, gente Dá um dono no coração Quando a gente vê isso Meu Deus do céu Ai Bugizinho Ah, mas Para Bugizinho de mira É tão bom Gente É tão bom Poxa vida Eu pelo menos Desde quando eu aprendi Que os meus inscritos Que me ensinaram Eu nunca consegui largar O bugizinho de mira E assim Essa semana Eu até tentei Numa live Colocar controle total Ou precisão de mira Gente, mas não vai não Não vai de jeito nenhum Depende se você acostuma Fih É muito bom, gente Se existe Não é o bug da mira É o recurso da mira Se existe É para usar, né Oxi Muito boa Essa letra Gente O cara joga Enfim Caraca Oh, delícia Zé Carrinho Olha o Zé Carrinho Caraca Olha o cara lá Escondido Toma-te Gente, o brosé É muito boa também Ai, dando o coração Vai descendo Vai descendo Pra platina Vai perdendo Cinquentina Morre Com o bug de mira Gente, é muito bom Essa que é Gente, vocês viram Vocês viram ali A bochilinha dele É um ovo Nas costas Eu nunca vi Eu não vi Olha, gente Cara, isso é muito massa Eu tentei fazer isso Esses dias Eu me estrepei Literalmente Não derrubei o cara Galera, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de ir lá Dá uma força no canal do cara O link tá aqui na descrição Da live Se você quiser ver o vídeo original As outras paródias que tem por lá também Se você quiser algum outro conteúdo Estilo esse Alguma coisa que você quer muito Ver aqui no canal E tal Pra gente ver junto Manda lá no Discord pra mim O link tá aqui na descrição Também, beleza? Então, beijo Beijo pra vocês no próximo vídeo Tchau, tchau